CAPÍTULO IV DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Artigo 200. O processo administrativo disciplinar será instaurado por determinação do secretário municipal ou autoridade equivalente, da autoridade competente da Câmara Municipal ou do dirigente superior das autarquias e fundações públicas. Parágrafo único. O processo precederá a aplicação das penas previstas no artigo 171, ressalvado o disposto no inciso I, do artigo 190 desta Lei. Artigo 201. Promoverá o processo uma comissão designada pela autoridade que houver determinado a sua instauração, e que será composta por três servidores estáveis, de reconhecida experiência administrativa e funcional, vedada a designação do chefe imediato do servidor para essa finalidade. Parágrafo 1º. Do ato de designação constará a indicação do membro da comissão que deverá presidi-la. Parágrafo 2º. A comissão será secretariada por um servidor estável, designado pelo presidente da comissão. Parágrafo 3º. A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo do expediente aos trabalhos do processo administrativo. Artigo 202. O processo administrativo deverá ser iniciado dentro de três dias, contados da publicação do ato designatório do e membros da comissão, no diário oficial do município, e deverá estar concluído no prazo de 60 dias, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo único. As reuniões da comissão serão registradas em atas, que deverão detalhar as deliberações adotadas. Artigo 203. Na fase do processo, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 204. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial, inclusive indicando assistente técnico. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independa de conhecimento especial de perito. Artigo 205. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandados pedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexada ao dos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, o mandado será feito através do chefe da repartição onde serve, com indicação de e hora marcados para inquirição. Artigo 206. O depoimento será prestado oralmente reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a acariação entre os depoentes. Parágrafo 3º. A reinquirição das testemunhas pelo procurador do acusado somente poderá ser feita por intermédio do presidente da comissão. Artigo 207. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 205 e 206 desta lei. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acariação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao seu interrogatório, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas. Artigo 208. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial do município, da qual participará, pelo menos, um médico-psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em alto apartado e apensado ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 209. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. § 1º. O indiciado será citado, por mandado expedido pelo Presidente da Comissão, para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observando o disposto no artigo 157 e seu parágrafo desta Lei. § 2º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado, pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. § 3º. No caso de recusa do indiciado em aporo ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á, da data declarada em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação ou por quem for designado para tal providência. Artigo 210. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 211. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Município, por 0 ou 3 vezes consecutivas e 0 ou 1 vezes em jornal de grande circulação, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo o prazo para defesa será de 15 dias, a partir da última publicação do edital. Artigo 200. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termos altos do processo e devolverá o prazo para defesa. § 2º. Para defender o indiciado revel, o presidente da comissão designará um servidor estável para atuar como defensor do ativo, de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. Artigo 213. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. § 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. § 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como às circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 214. O processo disciplinar, com o relatório da comissão será remetido à autoridade que determinou sua instauração, para julgamento. Artigo 214. A melhorura da comissão será remetido à lindos e conceito long everything que nos pediremos no иногда e os partidos do registro. Então, é o fato de Oi uma coisa boa. Legenda Adriana Zanotto